Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Eu acho que ela já tá caída Porque o Master está ali Tem redenção, amor? Vamos ver ainda O Ziggs vai combar Vamos matar ele, cuidado Caralho, Mastery Pouco puto 9-3 Não tem problema A gente vai pegar o Ziggs A gente vai ficar ali O Ziggs vai pegar o Ziggs O Ziggs vai pegar o Ziggs O Ziggs vai pegar o Ziggs Sim, sua água veio envenenada Ela bateu no... Ela bateu no cara e me envenenou Como é que eu morri? Golpear, ele me deu golpear Eu morri no golpear, velho Ele tentou aliciar meu bônus vermelho Errou Errei Tomei no cu Me protege pra caralho, eu não tô brincando Que isso? Por que ele montou o eco no cara? Ah, dá pentakill sozinho Penta Ei, sem dedo Geoplay Com pentakill, mano, do Master Pipi, velho Pegou, amor, vai Oh, amor O cara tá aí, amor Ele fez dragão Calma, calma, a gente treta Não tenho cura Ah, ele deu flash Meu Deus, tem um eco aqui Tem que tem, né? Uma ATP aqui Nota ele, nota ele já Não dá Ah, atrás Atrás Lindo galho Não, tá bom O galho jogou bem Ai, foca Tô indo, tô indo Morto Meu Deus Morri Morri, 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 morri Morri Tinha que ele ia voltar pro outro lado Boa Meu Deus, Ed Meu Deus A vida da Nami Boa Eu tô terminando a torre Acabaram os Minions Não era pra eu estar isso Eu caio, eu caio Morreu Tenho tudo ainda Correndo Tá bom, volto Ah, sim Esse cara tá na Disney Esse cara tá na Disney, mano Nós vamos ficar aqui? Vamos ter um top lá, né? Não, não Nossa Eu ganhei mal, velho, essa luta Eu ia matar todo mundo Acabei não matando ninguém Darios Tipo Clio Tipo 3 carros da Renault Clio Vamos dar GG Vamos dar GG Caralho Vira nela, vira nela Nossa Nossa, o galho Tá quebrando o maior galho, mano Ó o Echo atrás de você Mata ele, amor Nossa O Echo veio atrás de você com um de vida Sai, sai, sai do olho dele Linda Bate no Nexus Antes de você morrer Bate no Nexus Vai, vai Bate no Nexus Mata, destrói O Nexus Esse bicho grande Vai Morreu Quase O Nexus Said something To 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7